Estamos de volta. E já com o Wilson ao pé de mim. Olá Wilson, muito boa tarde. Esta hora está o espectador a pensar, ui, salvou-se. É verdade que se salvou. Mas, olhando para trás, quando é que o Wilson tem a primeira memória depois deste acidente? Eu só me lembro de acordar no hospital, com o braço engessado, estava sozinho no quarto e comecei a chorar. É a primeira memória que tem? Sim. E isto foi quanto tempo depois, Ana Paula? Cinco dias. Cinco dias. Portanto, cinco dias, apagão total. E apagão total com os médicos a dizerem-lhe o quê relativamente ao estado de seu filho? Eu vim para a Leiria, fui internada, portanto, como eu pertencia à Leiria, transportaram-me para a Leiria. E depois, na quarta-feira, os meus pais foram visitar-me para dizer que os médicos tinham dito que o Miguel não tinha salvação. O Wilson não tinha salvação? Eles diziam que não. Que não. E que se por bom de tudo houvesse um milagre, ele ia ficar paralisado do lado esquerdo. Mas então vamos lá ver. Com o acidente, o que é que lhe aconteceu? Foi o quê? Traumatismo crânio encefálico? Ele teve uma trombose. Uma trombose também. Cerebral e um derrame, ele tinha o cérebro todo envolto em sangue e ele estava exatamente paralisado do lado esquerdo, segundo eles diziam. Portanto, foi uma coisa de tal forma grave que os médicos não quiseram dar esperança? Não. À partida, ele nem vai sobreviver, a sobreviver fica muito mal. Sim, sim. Isto foi o que a senhora ouviu? Foi. Como é que uma mãe recebe esta notícia? Ainda há recuperado o choque disto tudo? Pronto, eu quando me transmitiram isso, eu pedi, eu disse ao meu pai, não, eu vou ter alta que eu quero ver o meu filho vivo. E então pedi alta, eu assinei um termo de responsabilidade e fui para Coimbra, logo no dia seguinte fui para Coimbra para estar com ele. Pronto, ele estava ali. Deitado numa cama? Deitado numa cama. Sem sinais de nada? Nada, nada. Nessa altura nem se sabia se tinha alguma coisa partida ou não? Pois não. Não sabíamos, sabíamos que ele tinha fraturas na face, que eles depois disseram-nos que tinham-lhe feito uma cirurgia porque, pronto, como eles viram que ele não acordava, mas que também não havia uma alteração do estado dele para pior, estava estável, eles operaram-no porque dizem que depois os ossos da cara não podem sofrer uma cirurgia a partir de uns X dias. Então fizeram-no, mas sabíamos que ele tinha o braço fraturado e, portanto, e de resto estava ali. À espera? À espera. Cinco dias de angústia total, até que o Wilson acorda e se recorda então de acordar e estar no hospital sozinho e ter começado a chorar, foi isso que me disse? É, comecei a chorar, a perguntar onde é que estava, a chamar pelos pais, o que é que se tinha passado, porquê é que eu estava ali. Não se lembrava de nada? Não, eu não me lembrava de nada. E ainda hoje não se lembra? Ainda hoje não me lembro o que é que se passou. Portanto, é como se a sua memória tivesse apagado ali com uma borracha este bocadinho. O acidente desapareceu? É, o acidente e algum tempo para trás. Tive uma amnésia parcial, mesmo coisas de infância, algumas coisas de infância que não me lembro. Também não se recorda? Algumas, não foram todas, mas algumas? Algumas. Então, quando acorda e começa a chamar pelos pais e quer saber onde está, a primeira pessoa que viu quem? Foi a mãe ou o seu pai? A primeira pessoa que eu vi foram os médicos, e era logo a correr até comigo. Sim. Depois, eu já não me lembro. Eu penso que foi a minha irmã. A sua irmã? Veio da Suíça de propósito quando soube que ele que estava assim mal, ela quis vir vê-lo, e veio, eu penso que foi ela que ele viu primeiro. Há muitas coisas que eu me lembro. Assim, até aos meus 15 anos, mais ou menos, há coisas que não me lembro. Então, o que é que o Wilson se lembra depois de acordar? Ou seja, já no processo de... Porque teve bastante tempo hospitalizado, muitas cirurgias. Isto foi um festival, não é? O Wilson foi um festival. O que é que se recorda? Sim, eu lembro-me de estar muito fraco, quase não conseguia andar. Houve muito, ali, se calhar quase uma semana que eu, para me levantar era difícil, tinha que ir com ajuda. Lembro-me de estar no hospital, depois de ter que andar em cadeira de rodas, ia visitar a minha tia ao primeiro andar de cadeira de rodas, que ela estava de cama mesmo, não se podia levantar ela, e muito pouca coisa, aquilo afeta mesmo muito o cérebro. Há coisas que eu não me lembro. Não se recorda mesmo. Não se recorda mesmo. Quantas cirurgias é que fez? Eu sei que fiz ao braço duas, ao maxilar, lembro-me de ter feito, depois fui para um dentista, fiz pelo menos duas também aos maxilares, andei a tratar dos dentes, que eu parti muitos dentes, lá no acidente. Também me trataram porque puseram o gesso, na altura, como eu estava em coma, não davam nada para mim, puseram o gesso em cima de uma ferida que eu tinha no braço, fez gangrena, teve quase para ser amputado o braço, foram mesmo muitas cirurgias.